E ela quebra a bola e mexe, e ela quebra a bola e mexe Olha a novinha, safadinha, rebolando, me enlouquece Ela joga, 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 vai, empina do pulmão Quando chegar no baile ela é sensação Ela é danada e ela quebra com o popozão Vai novinha, safadinha, rebolando, me enlouquece Tu mexe, tu desce, tu quebra a bola e me enlouquece Ela mexe, ela desce, ela quebra a bola e me enlouquece E ela quebra a bola e mexe, e ela quebra a bola e mexe Olha a novinha, safadinha, rebolando, me enlouquece Ela joga, 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 vai, empina do pulmão Ela joga, 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 vai, empina do pulmão Quando chegar no baile ela é sensação Ela é danada e ela quebra com o popozão Vai novinha, safadinha, rebolando, me enlouquece Ela mexe, ela desce, ela quebra a bola e me enlouquece Acesse facebook.com.br paulo.amorinhooficial Tchau Tchau